E aí, galera! Beleza? Tenho certeza que sim. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Hashtag 27 episódios de personagens de Santa Bárbara do Oeste. Hoje, com o João Leopoldo Padovese. Tudo bem, irmão? Tudo bem? Prazer estar aqui contigo, viu? É um prazer, é meu. Fiquei contente com o convite. Muito obrigado e olha que nós vamos ter muita história hoje. Não só pela formação do nosso convidado, mas também pela colaboração com a cidade de Santa Bárbara do Oeste. João, você nasceu em Santa Bárbara? Na verdade, eu nasci em Americana. Americana? Eu nasci no Hospital São Francisco e Americana. 11 de setembro de 1980. E dali eu saí do hospital e já fui pra Santa Bárbara. Então eu só nasci em Americana, mas morei em Santa Bárbara desde então. E é interessante que na certidão de nascimento sai Americana, porque hoje nós temos uma lei que permite, se você nascer em um hospital diferente da sua cidade, de outra cidade, mas você residir e você quiser optar, o Dudu, ele nasceu em Americana, mas é barbarente por conta da opção. Na verdade, eu até gosto dessa coisa de ter nascido em Americana, até pela história de ser descendente americano, então fica um pedacinho ali, um pedacinho aqui, né? Porque na minha visão as duas cidades ainda são como uma só, são cidades irmãs, né? Uma surgiu da outra, então pra mim é bacana esse fato. Conurbadas, né? Tem às vezes bairros que uma calçada é americana e outra Santa Bárbara. É bacana saber pela calçada, assim, saber a diferença. Você sempre estudou em escola pública aqui? Sempre estudei em escola pública até entrar na faculdade, então eu me formei, sempre estudei no Magui, né? Aqui na... Da primeira ao terceiro colegial? Da primeira ao terceiro colegial. Colegial, né? Colegial, saiu do tempo do colegial. Colegial deu a sua idade, né, pô? Ensino médio. Eu saí do... Eu me formei, acho que em 97 foi o meu ano de formação, que eu saí terceiro ao terceiro ano. Em 98 eu me aventurei e fiz um ano de educação física. Caramba! Em 98, ninguém faz educação física, né? O pessoal fala assim, é, quem faz educação física é que não sabe o que é da vida e vai... Aí eu fiz um ano, não dei certo, não era a minha área. Me dei mal pra caramba nas notas, aí minha mãe tirou, falou assim, não, você vai fazer publicidade, porque você gosta disso aí. Aí eu, em 99, entrei a fazer comunicação, né? E me formei em 2002, sou comunicador formado. E aí, em 2018, eu concluí meu mestrado. Então, eu tenho agora também, sou mestre em educação sociocomunitária. Legal. Qual foi a dissertação? A minha dissertação foi a Festa Confederada, né? Porque todos os contextos educacionais dessa coisa da cultura que passa de pai para filho, tem todo esse conceito da educação não formal, que a gente chama. Então, tudo que se aprende, se ensina no contexto da festa, do cemitério, da capela e a história que está envolvida, que é contada de geração para geração. Que legal. Muito boa essa linha de pesquisa, pois preserva a história para quem vai chegando, que às vezes não tem muito a ideia das coisas como elas são, porque a oralidade acaba, às vezes, indo embora quando as pessoas falecem. Exatamente. Então, a gente tem que ter a oportunidade de estar registrando o que os nossos mais velhos falam, né? Porque tem muita coisa bacana que é passada de pai para filho, de avô para neto, são histórias pequenas. E tem muitas histórias que meus tios contam, né? Os irmãos da minha mãe contam sobre a Barbarense, por exemplo, né? Que o meu tio Enéas é um dos torcedores folclóricos do União e ele conta a história, com todo esse debate do estádio de União. Ele conta que quem realmente foi atrás de conseguir o terreno foi o vô Ferreira, né? O bisavô. Não, o Antônio Ferreira Silva. Antônio Ferreira Silva. O pai do Belton. Acho que é o pai do Belton. O Belton é o meu avô. O vô Ferreira... Ele chama o vô Ferreira que seria o meu bisavô. Que ele era o vice do Antônio Guimarães e ele tinha avisado com o Herder. Então, ele que conseguiu fazer também o meio de campo e diz que o terreno que foi doado ia até o parquinho do Panambi. Caramba! Então, tem todo esse contexto que o Enéas conta muito, né? Essa é uma das histórias, né? Se você está com a minha mãe, por exemplo, você vai ouvir histórias que eu não sei nem como ela lembra. Ela lembra nome, data de todo mundo. Então, a gente vai pegar um pouco disso, né? E vai trazendo. Ajudou muito na dissertação da mestrada. Essa dissertação, quem sabe, vira um livro ainda. Perfeito. Vai virar sim. E você tem uma família numerosa, né? São quantos irmãos? Somos, hoje, cinco irmãos. Éramos seis, né? O Fred partiu em 2016. Mas estamos lá, nós cinco. Pai e mãe. Sete sobrinhos. Aí, de tio, do lado do meu pai. Meu pai teve sete irmãos. Minha mãe teve cinco. Então, eu estou se acostumado com a família grande, né? Junto a família descendente americano e português com a família de italiano. Então, eu falo que eu herdei o melhor das duas cozinhas, né? Nossa! Frango frito com macarrão horário perpenta e polenta. Nossa, verdade. Mas isso é família grande. Quando criança no Magui, né? Depois adolescente. Quais são as suas lembranças dos professores? Porque a gente pegou uma época, João, que nós tivemos professores, assim, sensacionais. Que até hoje eu guardo com carinho. Acho que com certeza você também. Mas figuras que você lembra da época do Magui. Uma que eu tenho muita lembrança como professora tem a dona Sandra, de português. Eu achava a mitodologia dela. Hoje, como professor da área de educação, você começa a compreender como ela fazia. Foi bacana. A dona Maria Santa, que é incrível, né? Tem algumas que eu não vou lembrar o nome agora, mas... Teve uma pessoa do Magui que foi muito especial, que foi o Skyperlin. Então, Skyperlin. Porque, através dele e da amizade que eu tenho com a Fabiola até hoje, filho dele, eu entrei na fanfarra. Então, eu participei da fanfarra do Magui até sair do... Até depois de sair do Magui. Então, nessa coisa de fanfarra, além de tudo que eu já fiz, né? De participar de festa... E da Faman depois? A Faman, eu sou um dos cinco que estava... Que foi fundador da Faman. Caramba, que história legal. A gente saiu do Magui, do Magui, deu um tempo. Aí eu fui ajudar a tocar na Guarda Mirim. Porque a Guarda Mirim não tinha sopro, só tinha percussão. Então, a gente foi fazer o sopro na Guarda Mirim. E de ficar na Guarda Mirim, juntou lá eu, o Paulo, o Douglas Charion, o Douglas Bolandim e o Jean. Nós cinco, falaram, vamos montar a nossa. E saiu o Faman, uma noite assim, e começou a fazer o Faman. Faman é? Fanfarra Marcial Amigos. Amigos. E aí foi, eu não sei quem está hoje, eu não participo mais, né? Eu sei que ela ainda está ativa. Mas eu também tive essa experiência com fanfarra. Com o Scarpelli. Com o Scarpelli, comecei com o Scarpelli. Então, tem muito carinho também. Foi uma das coisas que eu lembro do Magui, que eu ficava lá na sala com ele, arrumando o instrumento e tal. Uma figura que foi exportada, assim, foi o seu Zé Renato, né? Seu Zé Renato é outra pessoa incrível que ficou. O seu Zé Renato é todo mundo. Nossa, eu lembro que eu e meu irmão, a gente chegava às 5 horas da manhã para o treino lá, que ele fazia. A aula era 6 horas da manhã, 5 e meia, a gente estava lá. E ele falava assim, se é que seu irmão sou louco, porque teve dia que só estava eu e ele. Minha mãe mandava a gente, pô, tem aula, tem que ir. Então, a gente ficava lá, só estava eu e ele e o Zé era sensacional. Época muito boa. A professora Maria Santa é uma graça de pessoa. Não só uma pessoa linda por dentro, por fora, mas também tinha muita classe, porque ensinava a língua portuguesa. Até hoje. Que é muito complexo, né, João? Eu lembro dela ensinando camões para a gente. Verdade, verdade. Eu lembro que ela colocou, acho que, a música do Leogia Urbana para explicar e tal. Eu fui fazer, são memórias que ficam assim. Exatamente. E acaba até mesmo nos moldando. Quando na escola, e nós fomos criança ali, mais ou menos na mesma época, e eu me recordo que vocês sempre se destacaram, e me lembro de uma vez que vocês foram para os Estados Unidos, no intercâmbio ou algum programa. Isso. É, através da fraternidade, né, naquele período de 98, né, em 1998, a fraternidade estava em conversa com o SV, que é o Sons of Confederate Veterans, que é uma entidade nos Estados Unidos, né, que faz a preservação da história dos veteranos, né, e da guerra. Tem algumas lá, entidades, e o SV é uma. Então, foi feita uma conversa, um intercâmbio, e eles arrumaram as famílias lá, e a gente foi, passei um mês nos Estados Unidos, qual estado? Eu visitei vários. Eu desci em Atlanta, na Georgia, né, onde a família que me acolheu, mas fiquei uma semana ali, e a gente já pegou uma van, nós cinco, e fiz uma viagem de 12 horas até Gettysburg, que foi uma das guerras principais, né, que decidiram a guerra de secessão, e eles faziam, acho que estão retomando agora, né, mas tem o Renekman, que é um, tipo, um teatro, uma encenação da guerra, só que tamanho natural, praticamente, né, tem 75, 10 mil pessoas lá, todo mundo fardado, com arma, cavalo e barraca e tal, e, ixi, era a gente ali. Então, eu passei por uma viagem de 12 horas até chegar em Gettysburg, e em Gettysburg a gente passou três dias dormindo e comendo, como se fosse na guerra. Me deram uma bota de, que não tinha direito esquerdo, assim, até, do meu lado, que eu tive que colocar quatro meias para servir e tal, e roupa de lã, e aquele calor, e mosquete nas costas e tal. Três dias, aí, saindo de lá, a gente já foi passeando por outros estrados, e foi conhecendo museus, foi conhecendo, centro de memória, outros campos de batalha. Aí, um dia, a gente estava em, no Carter Center, né, que é o museu do Jimmy Carter, e alguém falou para o Jimmy Carter, ah, os brasileiros estão aqui, que você visitou lá nos anos 70, o pessoal daquele grupo está aqui, e hoje, as crianças dele, ele acolheu a gente e foi receber a gente na sala. Então, eu tenho hoje lá uma foto com o Jimmy Carter. Caramba! Tá eu, o Fred, tá... a Ana Lee, o Ricardo Amengol, e o... o Rafael Robb. Nossa, ele já tinha quantos anos? Eu tinha. Não, o Jimmy Carter. O Jimmy Carter já estava um senhorzinho, cara, já estava, eu não sei dizer para você se ele estava mais 70, já. Eu tinha 17. Caramba! Eu ia fazer 18 ainda. Que história legal! E eu pergunto, porque os confederados e toda a história, né, da nossa imigração, inclusive tem um livro, né, Soldado de Descanso. Soldado de Descanso, da Judith Macanete de Odes. Com certeza, Santa Bárbara deve muito essa história. E quando você vai para os Estados Unidos para ter ainda mais informação, acho que até mesmo te enriqueceu pisar nesse solo, né? Sim, ah, mudou bastante a minha maneira de enxergar, de visualizar a coisa. Porque até então você é um menino que está acostumado com o que está acontecendo aqui. aí você vai para lá e você vê a grandeza, né? É a maneira como eles registram essa história. Está tendo alguns problemas hoje lá, né? Porque aquela coisa política da visão tem sido atacada também. Mas é uma história muito rica a história da Guerra de Secessão. E você entendendo a Guerra de Secessão, você entende porque é a imigração do Brasil. E aí você entende porque é a escolha de Santa Bárbara. E aí você tem toda a questão de como eles revolucionaram a indústria e o meio de vida no Brasil através do que eles fizeram aqui em Santa Bárbara. Em Santa Bárbara, quais são as maiores colaborações da imigração americana? A gente enumera cinco, a agricultura, a religião, a religião protestante que eles trouxeram, a batista, a metodista e a presbiteriana. Aí você tem a educação, que o sistema educacional adotado no Brasil no início da República foram os que os americanos usavam aqui nas escolas que eles fundaram. Você tem a saúde porque muitos profissionais liberais, médicos, dentistas e tal, começaram a trazer outras técnicas. E você tem a engenharia também. Muitos deles já tinham algumas técnicas avançadas de engenharia. E quando começam a vir outros americanos, um período depois, e pega a segunda geração, a segunda geração falava inglês que começaram a trabalhar para os americanos que começaram a construir rodovias para o Brasil. Então, você tem todo esse... Mas as que se destacam mais acho que são a agricultura, todas as técnicas, o arado, toda essa coisa que eles trouxeram. A religião, você vê a grandeza do protestantismo hoje no Brasil, apesar de eu ser católico, mas eu acho bacana, gosto muito de conversar com os protestantes pela metodologia de estudo deles e a questão da educação, que é muito bacana. E Santa Bárbara foi escolhida por conta das terras? Das terras. Elas tinham uma terra apropriada, um solo vermelho, aquela terra apropriada para plantação. E Santa Bárbara tinha um histórico de não ser uma terra muito boa. Era uma terra de passagem, uma vila de passagem. Só que quando eles vieram, eles compraram algumas fazendas mais baratas porque justamente não eram produtivas. E com as técnicas agrícolas deles, as terras começaram a ficar produtivas. Então você vai ver o desenvolvimento da agricultura nas terras abarências. Então daí os americanos começaram a ganhar mais dinheiro ensinando a brasileira a trabalhar do que realmente plantando e vendendo. E Santa Bárbara tem uma cidade no sul também? Ou tem outras? A imigração americana. O berço é aqui em Santa Bárbara. Mas você tem uma colônia no Pará, por exemplo. No Pará? No Pará. Lá na Amazônia. Então você tem descendente confederado com índio lá na Amazônia. Você vai ver tem um livro não lembro agora qual que é que narra isso de vasos que os indígenas faziam com bandeira confederada. Então você tem toda essa mesclagem. Então tem uma outra comunidade lá na Amazônia. Que legal. e as festas no cemitério. Quando eu vou em algum lugar e digo olha na minha cidade lá tem festa no cemitério. Como assim? Daí a gente acaba explicando da tradição. Mas quando surgiram as festas no cemitério? A festa como a gente conhece hoje ela surgiu lá nos anos 80. Daí a então presidente Eliana Avon ela decidiu fazer uma festa anual para reconciliar e trazer todo mundo de volta. Porque já é um hábito dos dos descendentes sempre foi de se reunir uma vez a cada três meses no cemitério para um almoço e tal. E quando a fraternidade foi criada em 54 no estatuto está esse costume. Então tem que ter reunião a cada três meses. Então muito antigamente pelo menos uma vez por mês eles se reuniam. Então ajudava a fazer reformar uma carroça fazer roupa de tudo. Eles se juntavam ali no cemitério para fazer tudo. Fez um piquenique e tal. E esse costume foi mantido. Então nos anos 80 a Eliana resolvou fazer uma festa para trazer todo mundo porque daí você já tem família morando em outro estado São Paulo e tal. E foi criado um ano aí tem um ano sim um ano não e tal. Daí começou a dar certo. Aí a partir dos anos 2000 começou a ficar mais seteira em abril da gente estar fazendo e daí foi crescendo. Então a festa é um costume dos descendentes de se reunir no cemitério para fazer um piquenique e fazer uma confraternização. Que legal. Daí acabou abrindo para a comunidade. Ela sempre foi aberta ao público porque você leva sempre foi levar um amigo levar uma pessoa não tem problema nenhum porque todas as reuniões começam com um culto com uma palavra uma leitura da Bíblia. Os antigos os primeiros eles iam para igreja para fazer o culto e depois ficava um piquenique. Então esse costume também é todas as reuniões que uma festa começa com o pastor pregando a palavra para depois a gente dar continuidade na festa. E é a tradição que foi batida. Muito interessante. Comida dança música. E aí é mérito da tua mãe a criação do Falcon Dance Group? É. Minha mãe criou um grupo de dança. A gente já dançava na festa desde os para mim 15 anos. e começou assim a Quelita fez o aniversário dela de O Vento Levou de 15 anos. É a segunda ou terceira? É a terceira. É a três. A Quelita o aniversário de 15 anos dela foi O Vento Levou o tema. Então teve um baile à tarde um chá da tarde e um baile à noite. E aí na época a Noemi era presidente convidou minha mãe para fazer essa dança na festa. E embalou. Embalou que daí começou a dançar na festa daí um outro pessoal convidou para dançar no Tírculo Italiano que também tinha as festas do Tírculo Italiano aí já atissou o lado do meu pai que é o Italiano então vamos dançar no Tírculo Italiano. E foi assim por uns dois anos e de repente chegou o pessoal na Feira das Nações Ah, precisa de casal para dançar na Feira das Nações que em cada país tinha um casal. E vão e colocam casal. Então um dança no Japão outro dança na Áustria outro dança para lá e começamos a estudar em vários países várias danças típicas e colocar isso tudo dentro e acabou que criou um grupo de dança que dançava nem tudo. Então a gente começou a ter um grupo de dança folclórica de vários países. E sensacional eu que pude assistir na época aplaudir não sou bom nem de cantar nem de dançar mas a gente que acompanhava foram até na Feira das Nações de Piracicaba a gente chegou a dançar em São Paulo nessa cidade que eu nem lembro o nome nossa a gente foi para tudo quanto é lugar a maioria delas de confederado uma contribuição muito importante mas e o João trabalhou também na Roma ou não? Eu trabalhei quando eu tinha meus 15 anos então fiz Senai fiz Senai com 15 anos aí eu entrei na Roma e fiquei acho que uns dois anos só e diferente de todo mundo que trabalhou como mecânico eu trabalhei como carpinteiro porque eu me formei no Senai como marceneiro marceneiro carpinteiro e e aí eu entrei na Roma eu e meu irmão na época a gente entrou para fazer as embalagens então a gente ficava lá embaixo naquele canto na pera do rio fazendo as caixas de injetora fazendo caixa do torno as caixas de madeira então eu já fiquei lá embaixo aí em 98 eu entrei fazer educação física saí da Roma em 99 como eu tenho a comunicação eu entrei como estagiário na Fundação Rome na Fundação Rome então eu entrei na Fundação Rome em 99 para trabalhar e fiquei trabalhando com a Moline foi aí que eu comecei a me envolver mais com a história porque eu comecei a fazer os trabalhos de digitalização de fotografias então como eu já estudava essa coisa do Photoshop e tal então as primeiras fotos restauradas que apareceram da Fundação Rome era eu que fazia que legal restauração digital? digital eu fazia digitalização porque tinha aquele acervo então começava a escanear hoje está muito mais simples mas na época era tudo mais artesanal o trabalho mas daí eu digitalizava a gente começou a colocar novas coisas no Recordando que tinha coluna no Diário tem até hoje então eu comecei a fazer esse trabalho eu ficava ali digitalizando jornal e tal fiquei até 2002 daí terminei a faculdade aí acabou meu estágio eu fui procurar outras coisas mas sempre na fraternidade sempre continuei me envolvendo na questão de história de preservação de documentação e tal e foi indo trabalhando por conta como publicitária comunicação visual essas coisas e tal interessante porque a Fundação Rome hoje tem uma escola sim antigamente era de graça eu sou da primeira turma do Núcleo da Educação Integrada foi criado em 93 o Núcleo da Educação Integrada o Ney o Ney e eu sou da primeira turma então você pegar a foto da primeira turma tá eu com a mão assim bem na frente também então fiz parte dessa história também porque foi mudando um pouco a filosofia mas eu perguntei da Rome porque o teu pai ele foi um um trabalhador muito importante na Rome tem uma história na Rome mais de 43 42, 43 anos na Rome era trabalhava na Rome e professor professor ele ficou na Rome num período da Rome ele ficou no Unissal então ele ficou mais 27 anos no Unissal eu tive que trabalhar no Unissal por 9 anos entrei em 2011 e saí na pandemia em 2020 mas meu pai ficou 27 anos no Unissal e 42, 43 de Rome então meu pai é um dos caras que trouxe o computador pro Brasil entendeu não tinha empresas que usavam computador então quando eu tava todo mundo descobrindo isso ele era um dos caras que iam lá na IBM e descobriu como é que funcionava pra trazer pra Santa Bala pra trazer pra Rome era da parte da tecnologia que eu trabalhava nessa parte de tecnologia era o CPD antigamente centro de processamento de dados a gente ia visitar quando era criança o CPD tinha aquela aquela sala enorme cheia de disco magnético e tal não era nem HD direito mas meu pai é dessa época então ele é um dos caras precursores que ajudou a popularizar o computador é muito interessante que nós estamos vivendo você tá falando aí eu tô lembrando de histórias porque quando a gente vive a tecnologia se alterando acredito que hoje é uma progressão geométrica é muito rápido antigamente era mais uma progressão aritmética mas por exemplo eu lembro que o primeiro computador que eu tive foi comprado parcelado usado e era 286 era uma coisa assim e hoje já era novo a gente quando é criança em 1986 eu tinha 6 anos meu pai já chegou em casa com um x-t-pac sei lá o que de tela de fósforo aquele que era tela verde caramba um flop disc desse tamanho e era dose nem dose era outra coisa você tem que digitar tudo pra fazer acontecer os teclados branco grandes então já tinha essa marca em casa era uma coisa absurda internet quando aparecia ninguém sabia já tava em casa também porque muitas das coisas que a home ia implantar meu pai trazia pra casa e largava na mão da gente e falava testa aí fornecedor câmera digital ninguém sabia que tinha a gente tinha em casa e falava testa aí o fornecedor quer saber se dá bom e a gente usava e dava feedback pro meu pai meu pai dava feedback pro fornecedor pra ver se ia poder aplicar na home ou não então a gente tinha essas brincadeiras era muito computador pra mim e eu tive a vida inteira era até normal pra mim é porque nós estamos falando a internet se popularizou em 97 98 97 98 94 já tinha em casa caramba 94 a gente já fazia pesquisinha do google de arru sei lá o que você chegou a fazer datilografia cheguei a fazer datilografia e qual escola máquina tinha uma ali da santo antônio era ali no centro não lembro a rua que dessa aonde é hoje uma loja de bolo acho que é isso mesmo chamava santo antônio corrigia com erro rex ajudou bastante hoje é simples pra gente ficar digitando apesar de que hoje a geração digita com o dedão mas hoje eu estou acostumada e você acredita que hoje tem estudos que dizem que se você escrever a questão de ativar por exemplo a letra A a letra B é diferente do mesmo toque em tudo já viu algum estudo sobre isso eu acredito que tem porque você tem toda a questão da coordenação motora com a ligação com o cérebro então pra nós que somos uma geração a gente ainda está sei lá ouvindo uma palestra fazendo anotação depende às vezes você está numa palestra e não tem anota no celular mesmo mas eu estou ouvindo um vídeo estudando pelo computador e estou com um bloco do lado e estou rabiscando às vezes não eu vou usar aquilo ali mas ajuda na na guardar a informação como o professor vai estar falando qual matéria? eu trabalhava no curso de comunicação então eu sempre dei aula de fotografia e design na área de photoshop illustrator design coreldraw mas eu vim a formar é propaganda e marketing ou é publicidade? eu me formei comunicação social com habilitação publicidade e propaganda então comunicação social é mais abrangente posso trabalhar com jornalismo por exemplo até tem um MTB de fotógrafo jornalista mas depois que o tempo eles mudaram para jornalista não deu muito certo eles voltaram para publicidade e propaganda até porque quando eu faço essa pergunta para você porque hoje nós estamos em uma era onde cada vez mais as redes sociais elas só vão liberar engajamento se você pagar então hoje nós temos o chamado orgânico faz um programa por exemplo nós estamos gravando aqui vai fazer um corte depois sobre a festa dos confederados se você faz o corte e posta você tem um alcance quando você vai impulsionar você vai ter um alcance muito maior eu não sei como você como um especialista como você vê essa questão no impacto da vivência diária porque parece que hoje nós estamos vivendo pelo corte também na vida normal parece que hoje as coisas elas são muito fast food em tudo e nós não temos profundidade as pessoas estão com a possibilidade de selecionar aquilo que elas querem inclusive as dores e as tristezas então você pode selecionar se você quer passar por isso ou não ou esconder às vezes alguma coisa que você está passando a internet você tem esse engajamento você pode fazer alguma coisa que engaja orgânico de repente tem alguma coisa que o pessoal gosta e orgânico lembra do menininho do tiktok que ficava assim o cara ficou milionário sem abrir a boca só fazendo assim mas organicamente então a pessoa pega a graça do negócio e vai embora porque é muito rápida a velocidade da internet e você tem engajamento pago também mas também se você não souber fazer você só joga dinheiro fora mas hoje com essa coisa da internet você pode selecionar aquilo você pode achar que a vida do outro é maravilhosa e quando você vai ver não é isso você vê muito a menina acabou de sair do Big Brother com depressão chorando parecendo fantástico e a vida da menina no tiktok era só dançar e alegria entendeu mas quando você desliga a câmera quem quer ser entendeu então é muito superficial essa vida da internet e a internet nada mais é do que um meio de fazer a mensagem chegar a algum cara então se você souber usar ela de uma forma legal e de uma forma ética é uma ferramenta poderosa mas aí muita gente tem usado isso de uma forma não tão boa não tão ética que está toda essa discussão de fake news porque você vê a pessoa falando de fake news nem sabe o que é porque aí dá para conectar a saúde mental que nós hoje temos dificuldade e eu ia encaixar a pergunta com a inteligência artificial porque por exemplo hoje se alguém pegar a forma como eu me mexo aqui os trejeitos a voz consegue produzir vídeos hoje que não foi eu que falei não foi eu que fiz com comandos de texto então é uma coisa também importante para que nós possamos pensar como que você vê essa questão hoje da inteligência artificial tendo tido a oportunidade lá atrás de ver surgir se desenvolver a parte da internet hoje como você vê o chat GPT por exemplo o chat GPT é outra coisa se você souber usar uma ferramenta ótima para produtividade no trabalho ainda mais nessa época que a gente tem que fazer coisas muito muito rápidas e às vezes você ganha tempo na produção de materiais mas assim eu ainda vejo como eu não sou daqueles que acham que a tecnologia vai dominar o mundo de tal forma o que o Matrix mostra que as máquinas eu acho que isso aí demora muito e talvez não aconteça eu não vejo assim eu acho que o ser humano é muito mais complexo e superior a isso eu não sou daqueles que acham que o alienígena fez a pirâmide eu sou o engenheiro saindo como carregar a pedra lá em cima então são formas de o ser humano é uma coisa surpreendente não acredito que a tecnologia vai tomar conta sei lá se puxar a tomada acaba brincadeira interessante porque eu acredito que a sabedoria as reflexões que nós temos vem de conhecimento que é diferente de informação se nós olharmos hoje para o Google a gente vai ter informação de qualquer natureza mas isso não é conhecimento isso é informação está lá no Google não é meu então por exemplo quando eu vou conversar com você sobre qualquer coisa que seja conhecimento teu vamos pegar a questão dos confederados se você consegue falar da imigração da colaboração dos impactos da parte emocional tudo porque é conhecimento não é informação se o Eliel for falar sobre isso ele vai ter que ir lá buscar informação porque o meu conhecimento é pequeno em relação a isso e a inteligência artificial e o chat GPT te dá informação a responsabilidade de transformar em conhecimento é sua só que aí nós já temos a dificuldade porque o conhecimento ele acontece na reflexão antes eu tinha que copiar a lousa quem hoje não vai se recordar das lousas e de uma conversa que tinha na sala de aula que era assim professora não apaga que eu não copiei ainda e quando ela apagava ah professora mas eu não tinha copiado ainda ou seja nós treinávamos a leitura a escrita e nós tínhamos que fazer a repetição a própria interpretação do texto a gente tinha mais essa cobrança de interpretar o que a gente estava lendo e até dar uma opinião sobre o próprio chat GPT como você colocou ele dá uma informação então se você só copia e cola o chat GPT você está sendo um papagaio dá o exemplo dos confederados se você quiser conversar comigo sobre a migração a gente vai falar da migração quer falar sobre guerra de secessão vamos falar sobre guerra de secessão causas consequências quem começou como começou porque que foi foi por causa da escravidão não foi não foi então você tem todo o contexto mas daí eu vou falar para você leia esse 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 autor que fala o contrário do senso comum você concorda guerra é uma coisa complexa da gente conversar veja o que está acontecendo agora quem está certo quem está errado porque são dois lados lutando pelas suas causas lógico que a gente entende que existe uma causa nobre e outra que nem tanto mas você tem que entender todo o contexto do que chegou numa guerra para você chegar como todas as guerras no mundo para você ver o que aconteceu para chegar nesse nível e as consequências disso mas o que tem acontecido hoje que a internet dá muita voz para pessoas que não se aprofundam no assunto dá opiniões sem consequências dessas opiniões então eu não vou chegar eu não vou chegar aqui e falar sobre a guerra de Israel e Palestina com pompa porque eu não sei eu não sou aprofundado conhecedor desse assunto entendo no meu ver que Israel está sendo atacada preciso compreender as 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 ideias do outro lado que está atacando para saber porque ele está fazendo isso para entender se é certo ou não segunda guerra mundial nazismo o que que levou o cara a fazer aquilo como é que o povo aceitou se você quer ser um estudioso você tem que estudar os dois lados você não pode simplesmente falar não gosta daquele não vou estudar então você não é estudioso mas hoje você tem isso você tem o pessoal que se abastece de informações a esbo de um blog por exemplo que não tem conhecimento nenhum da área e usa aquilo como verdade e a famosa lacração até porque isso que você está dizendo passa pela capacidade de você conseguir argumentar com profundidade e respeitar aquilo que o outro de repente entende e sabe do seu ponto de vista porque isso que você está dizendo na internet você também acaba aprendendo que um personagem por exemplo às vezes consegue impactar demais pela forma que eles comunicam vou dar um exemplo tem um perfil que tem quase 3 milhões de seguidores e ele faz graça como se fosse um repositor de supermercado quase 3 milhões só que aí a publicidade já entende que é um caminho e aí dá pra fazer de alguma forma isso virar uma fonte de renda porque ele tem 3 milhões de pessoas que pode ver diariamente o que ele fala a gente tem tanta informação tanta informação que aquelas coisas que chamam atenção na rede social são aquelas que distraem e desligam que deixam a gente com a mente mais o que eu vejo muito no meu tiktok por exemplo é um cara limpando casco de cavalo eu não sei se aparece pra você no meu algoritmo aparece aparece demais o que o cara faz põe o casco do cavalo na perna com aquela faca ele vai limpando o casco do cavalo pra trocar ferradura e aí você lê embaixo uma geração que fala mas não machucou o cavalo não então está uma geração de pessoas que não tem conhecimento da realidade de como é lidar com o animal dou o exemplo daquela menina que estava lá abrindo uma pamonha a menina abrindo a pamonha falando que bonita eles fizeram uma embalagem que imita a casca do milho o rapaz fala não é a casca do milho mas avisa a prova então o menino não tem noção essa geração não tem muita noção do que é as coisas de verdade é gente que reclama de matar um animal mas não sabe que a cápsula do remédio é feita de gordura do estômago do porco então é falta de conhecimento falta de aprofundamento falta de saber das coisas pequenas simples do dia a dia e a gente acaba não defendendo aquilo que a gente não entende que a gente não ama por exemplo a gente tem um museu em Santa Bárbara do Oeste e o museu hoje eu não sei se abre aos domingos mas disseram que não abria aos domingos daí eu ficava pensando espera um pouquinho se alguém quiser trabalhou de segunda a sexta porque é o normal de se trabalhar sábado ali foi cuidar da vida se no domingo quiser aí mostrar o museu o que é o museu qual que é o nome do museu? Museu da Imigração ou seja nós vamos preservar o que? a história e aí o museu fecha de domingo? fecha de domingo a gente já teve muitas reclamações de visitantes que ligavam pra gente perguntando e falavam o museu não abre de domingo então o cara vem de fim de semana pra Santa Bárbara queria passar no museu pra depois ir lá no cemitério conhecer não tinha como o museu tá fechado ainda tive problemas porque tinha gente que queria tirar as exposições do museu falando que era só que o museu da imigração não é da imigração americana é a imigração em Santa Bárbara você tem a história de Santa Bárbara você tem ali a participação dos italianos da indústria home porque a indústria home cresceu a partir do home começar a reformar a arada dos americanos então tem todo esse contexto montado o museu é muito rico muito bem feito mas tem esse problema por ser municipal ele não abre no fim de semana e aí que eu volto a dizer pra conhecer Santa Bárbara do Oeste e quem é da cidade e esse quadro que a gente traz aqui a gente traz pessoas que faz que fizeram que farão Santa Bárbara do Oeste cada vez melhor se nós quisermos conhecer a história é preciso que a gente passe pelo ontem pra chegar no hoje porque muitas pessoas João quer começar a contar a história a partir dele então alguém se torna prefeito agora eu vou contar a minha história mas espera um pouquinho tem histórias de tantos por exemplo a dona Margarida ela não está mais no cemitério da Consolação porque os restos mortais foram trazidos para Santa Bárbara e se perdeu se perdeu virou um processo administrativo mas lá é tombado é tombada a sepultura dela e está toda danificada toda quebrada começo do mandato como vereador eu fui quis reformar só que é tombado Santa Bárbara é então a preservação é muito importante e você chegou no Conselho de Turismo como que você chegou no Conselho de Turismo então eu fiquei como fui presidente da Fraternidade da Ascendência Americana de 2016 a 2022 hoje não estou mais me afastei um pouco até por questões familiares e hoje Marcelo Dodson está assumindo a presidência mas eu fiquei até o final de 22 e por ser presidente da fraternidade a fraternidade tem cadeira nos conselhos por ser uma das entidades acho que se não é a entidade mais antiga Santa Bárbara em atividade acho que não tem como ganhar a corporação musical centenária mas a fraternidade vai fazer 70 anos agora no final do ano 70 anos em 1954 então como presidente da fraternidade com cadeira nos conselhos eu tive a oportunidade de ser presidente do Conselho de Turismo e do Conselho de Patrimônio do Pade Pásco Conselho de Patrimônio de Santa Bárbara tive a oportunidade de participar do Conselho de Cultura mas fui meio que sacada mas assim a gente pode fazer o Conselho de Turismo tem essa possibilidade de você ajudar a compreender com essas necessidades turísticas do município e o potencial que tem o potencial turístico por exemplo igrejas desculpa de cortar mas igreja nós temos lá a igreja católica da Usina Galvão sim tem a igreja da Usina Santa Bárbara que são igrejas católicas que eu até já fui para comentar com a diocese patrimônio no período do governo Bolsonaro então Mário Frias ele abriu editais só para igrejas teve um período que ele abriu editais específicos para projetos para artes sacro para igrejas Santa Bárbara não participou nenhum é uma bronha bonita apesar de ter feito um todo um projeto de tombamento de algumas igrejas no qual na época eu incluía a capela do cemitério que a capela do cemitério é tombada pelo município mas o novo governo Bolsonaro foi feito pelo Mário Frias abertura de editais específicos para reformas de igrejas de Santa Bárbara não quis aproveitar esse momento é lamentável nós temos projetos inclusive tramitando na própria assembleia legislativa em relação ao turismo em Santa Bárbara do Oeste mas é uma área muito rica até hoje quando eu vou no cemitério dos americanos ou no cemitério central ou no da Cabriúva eu falo esses cemitérios eles são ricos porque muitas pessoas falam mas cultura do cemitério anda no cemitério central nós vamos olhar nome de ruas a história nome de escolas vários cemitérios dos americanos começa novamente nome de ruas a história porque é um cemitério diferente pelo gramado que tem lá a parte separada das lápides mas é uma cultura que quem gosta de Santa Bárbara e não conhecer não consegue defender não você tem você começa com o cemitério dos americanos você vai vendo os nomes depois você vem outro cemitério você vê as mesclagens as coisas acontecendo cemitério por si só tem toda uma coisa peculiar uma aura tem uma aura o cemitério tem uma aura gostosa não é uma coisa pesada mas você tem outros cemitérios que você vai ter o estudo da arte sacra e do próprio crescimento e desenvolvimento da cidade através das culturas você consegue fazer vários estudos mas Santa Bárbara sim eu acho que ela tem pecado muito nesse sentido porque você tem um potencial de turismo religioso porque você tem aqui a primeira igreja batista do Brasil que tem um evento em setembro que traz lá 500 pessoas andando de bicicleta no cemitério e tem possibilidade de ser uma coisa muito maior fora essas outras igrejas que a gente tem pelo município você tem o turismo rural que é pouco aproveitado você tem várias coisas acontecendo na área rural e a nossa área rural por exemplo tem estradas que você não consegue passar são totalmente perigosas tanto para quem vai de carro como um ciclista por exemplo as próprias represas são formas de turismo e educação tinha projetos antigamente que foram deixados de lado nos últimos anos que você levava as crianças na represa para fazer ensinamento andava de pedalinha andava de barco tinha lá o pessoal tinha um um grupo fugiu o nome agora me perdoem mas lá no Tupi tinha um centro de estudo que tinha falava sobre no Tupi não desculpa no Caiobi no Caiobi tinha um centro de estudo que falava das reservas das bacias e da até da história de indígena em Santa Bárbara as escavações que apareceu escavações tudo então existia um centro no Caiobi que agora não sei não existe mais como é que está então você tinha todo um trabalho educacional de preservação tanto da da história do município da importância do município de como o município é ativo na história da região do Brasil e que isso vai deixar de lado turismo gastronômico o turismo gastronômico nós temos rancho da costela você tem lá o safezeiro então você tem lá o pessoal meu irmão mas falando em comida já dá fome muito obrigado pela participação por ter vindo aqui por ter conversado com a gente não só em relação aos confederados mas a tua história parabéns pela luta não desista persista continue nos ajudando a defender o povo de Santa Bárbara do Oeste muito obrigado eu sou um barbariança apaixonado eu adoro a cidade gosto da minha história gosto de contar histórias dos meus pais do meu avô meu avô também trabalhou na Roma então eu gosto de tudo e assim eu fico triste de ver que a cidade tem um potencial tão grande que você vê a história de Santa Bárbara quanta coisa que ela já trouxe como contribuição para o Brasil e tem coisas sendo deixadas de lado por pequenezas então assim continuo continuo tentando lutar pelo que eu puder para manter as coisas vivas deixa uma mensagem para o nosso povo para a gente terminar cara o que eu falo para todo mundo cara vocês não gostam de política para quem não gosta de política cara todo mundo é político o ser humano assim uma coisa mais filosófica mas assim todo mundo é político se você não gosta de política o cara do seu lado que talvez não goste mas está usando a política para alguma coisa ele vai fazer o que você não faria então como é um ano que a gente tem que fazer escolhas o que eu falo para todo mundo é presta atenção em quem você está votando como você está votando o que esse cara fez o que esse cara faz ninguém muda em seis meses assim o pensamento então se o cara há seis meses atrás veja o que ele fez na pandemia para te ajudar a te prejudicar que foi três quatro anos atrás veja bem o que você está votando veja o que você está fazendo porque para quem não gosta de política e fala um movimento nisso vai ter alguém que vai se meter e vai atrapalhar a sua vida por causa disso então nesse ano assim tenta ter mais consciência do que vai fazer se não está bravando está precisando perfeito estamos juntos curta compartilhe comente para que nós possamos chegar até mais pessoas a vida é muito boa e sempre vai dar certo valeu galera valeu Música